Tem sangue aqui ó Tem sangue no ferro Tem um cara ou dois caras É um ou dois? É um ou dois Um aviãozinho pequeno desse Só de duas peças Um menino avião vai semana Não sei se era verdade ou era só carro Já passou clientes que foram bem daqui Ai meu Deus do céu Caiu um avião aqui Pelo amor de Deus A gente tem que ligar pra polícia Tchau 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 Tchau